Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2020. Eu tô aqui em frente ao Educa Mais, que aqui em Jacareí, fica no Parque Santo Antônio. Vou dar uma entrada aqui pra poder praticar um esporte e tal. Tô em frente ao Portão 1, né? Nossa, engraçado. Tá fechado. Engraçado, eu paguei meus impostos, eu... É engraçado, tá fechado por causa de um decreto. Mas olha só que interessante. É... O que a gente aprende em casa? Se não tem ninguém usando o cômodo, o que você faz? Você apaga a luz. Engraçado. Tá tudo fechado, ninguém pode entrar, ninguém pode praticar um esporte, mas todas as luzes do parque estão acesas. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Aqui, ó. Educa Mais do Parque Santo Antônio. Pois é. Não sei se dá pra pegar direito aí na câmera. É... Bom... Quando você recebe a conta de energia, você paga por quilowatts hora mês, né? Quilowatts hora que você consumiu no mês. O quilowatts é medida usada pra definir a quantidade de quilowatts que é... Quilowatts hora é a medida usada pra definir a quantidade de quilowatts que é consumida por hora. Quilowatts é a sigla, o KW, né? A sigla é para quilowatts. Uma medida, unidade que mede potência. Essa unidade é utilizada para medir o consumo de energia elétrica. Então... Vejam só. Nós temos aqui... É... Do lado do Educa Mais... Nós temos também uma pista de bicicross. Que também está fechada, né? E detalhe. Todas as luzes estão acesas. Aí você pensa o seguinte. É... Aqui não vai dar pra mim... Não vou conseguir falar. Passando perto de uma igreja aí. É complicado. Mas você pensa o seguinte. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Aqui, só nesse pedaço aqui. Eu estou contando... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Nove... Postes com quatro lâmpadas cada. São trinta e seis lâmpadas. Se forem... Se fossem... Se forem lâmpadas comuns, né? De... Lâmpadas de mercúrio. Com cento e cinquenta, cento e oitenta watts de potência. Ela tem uma vida útil de dez mil horas. Cada uma dessas lâmpadas custa quatrocentos reais. Se considerarmos que essas lâmpadas ficam acesas mais ou menos doze horas por dia. Nós temos um consumo de lâmpada por cada lâmpada de sessenta e quatro quilowatts mês. Agora você multiplica sessenta e quatro quilowatts mês por trinta e seis lâmpadas que tem só nesse pedaço aqui, né? Se for LED, cada lâmpada dessa vai custar mil e trezentos a mil e quinhentos reais. E ela consome quarenta e cinco quilowatts por mês. Voltando à primeira lâmpada, se for lâmpada de mercúrio, cada lâmpada dessa custa trinta e três reais por mês. E ela está acesa doze horas, né? Por dia. São trinta e três reais por mês. Vezes trinta e seis lâmpadas. Nós temos aí, no mínimo, né? No mínimo, no mínimo, nós temos aí trinta e três. E aí, pessoal, com a cabeça está meio ruim para fazer conta. Mas vamos lá. Trinta e três reais por mês vezes trinta e seis lâmpadas, eu vou ter... Se fossem dez lâmpadas, seriam... Seriam trezentos e trinta. Seriam novecentos e noventa. Mais seis vezes trinta e três. Seis vezes três, dezoito. Seis vezes três, dezoito. Dezoito, cento e noventa e oito. É o cento e noventa e oito, mas... Bom, vai dar mais de mil reais por mês só nesse pedacinho de lâmpada aqui. Né? Estou passando por um pedaço meio escuro aqui. Subindo uma escadinha. Mas já estou saindo na rua aqui. É... O que é interessante também é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Se essas lâmpadas forem de vapor de sódio, elas consomem quatrocentos watts cada. Né? E nós temos um gasto por lâmpada de cento e trinta e cinco reais por lâmpada. Né? Então aqui eu estou no... Pista de Bicicross Luciano Bruni. Você veja que... É um desperdício de dinheiro muito grande. Então... É incrível, né? Como a prefeitura... Quer dizer, está tudo fechado. Isso aqui... Esse desperdício todo está saindo do seu bolso. Está saindo do meu bolso. Agora fica a pergunta ao prefeito Isaia Santana. Por que que está tudo aceso? Por que que não apaga isso aqui e economiza a luz? Não tem ninguém dentro do parque. Porque não se pode entrar por causa do decreto. Um decreto absurdo. Um decreto inconstitucional. Um decreto que viola... É... O princípio básico da sociedade. Você está pagando impostos para um governo. E não está tendo nada em troca. Entendeu? Então assim... Agora a gente vai pegar... Veja o desperdício aqui do lado. No... No Educa Mais. Veja aqui a quantidade de lâmpadas que tem aqui. Eu vou contar por baixo. Então pessoal, estou voltando aqui. Estou chegando no final do parque. Então eu contei aqui por baixo. 62 postes. Cada poste tem 4 lâmpadas. Então são 248 lâmpadas. 248 lâmpadas. Eu fiz uma conta por baixo aqui. Se essas lâmpadas forem de... Vapor de sódio. O gasto mensal desse parque aqui. Que está fechado. Mais de 35 mil reais. Mais de 33 mil reais por mês. Só com iluminação. E é um parque que está fechado. Você não pode entrar aqui. Agora pessoal. Vocês tem que pensar. Eu não sou de partido nenhum. Eu não sou de esquerda. Nem sou de direita. Mas assim. Vocês tem que pensar. Que tipo de... Prefeito é esse. Que... É claro. Para ele está tranquilo. Sabe aquele negócio de você gastar... O dinheiro dos outros. É como você ir... No restaurante. Com um amigo seu. E o seu amigo pagar tudo para você. Então você pode comer à vontade. Essa que é a... Que é a ideologia. Do prefeito. Ele está gastando dinheiro que é seu. Não é dele. Porque não importa qual o nome que tenha lá. Recurso disso. Recurso... Daquilo. Recurso A, X, B. Não importa o nome. O que importa é que sai do seu bolso. Sai dos seus impostos. E é um parque que está fechado há meses. E são meses gastando... Uma tonelada de energia. Que vai para a concessionária. E esse dinheiro sai do seu bolso. Então você tem que pensar nisso. É esse o tipo de... De prefeito que você quer para a sua cidade. Esse é o tipo de... Administração que você quer para a sua cidade. Então eu queria deixar aí um abraço a todos aí. E é isso. Tchau. Tchau.